O Chico tirou a cordeira daquela sandália sem cortar, eu tei e fã, eu me guardei, eu mandou guardar o pé, porque uma hora acha outra, eu só tô com a sandália, só assim, a igreja, a sopa quebrou tudo no lixo, só o círculo, 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 só o círculo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.